O prefeito Marcel Miqueleto fala sobre o seu futuro político. Existem muitas especulações a respeito do futuro político do prefeito de Assis-Chateaubriand, Marcel Henrique Miqueleto. Existem algumas pessoas aqui na cidade que acham que ele será candidato a deputado estadual. Outros dizem que ele vai ser candidato a deputado federal seguindo os passos do seu pai, Marcel Henrique Miqueleto. Mas devido a sua projeção, não só como prefeito, mas como presidente da AMOP, presidente da MP por duas vezes, vice-presidente da Confederação Brasileira dos Municípios, existem fortes comentários a nível de região e a nível de Estado de que ele poderá ser candidato a vice-governador na chapa do Ratinho Júnior. Mas tem também aqueles que apostam que ele vai continuar sendo prefeito de Assis-Chateaubriand por mais três anos. Numa entrevista exclusiva ao Jornal Regional, através aqui do nosso canal do Facebook e do YouTube, ele fala o que está passando na sua cabeça com relação ao seu futuro político, que já inclusive perdeu algumas horas de sono, qual é a decisão que ele vai tomar. Então nessa entrevista agora vocês vão saber o que realmente ele pensa. Olha, primeiro eu fico honrado de ouvir desses grandes líderes do Estado falando da minha pessoa, do meu nome, me dando esse aval e gerando essa expectativa de hoje ser uma liderança estadual, uma referência no mundo político. Eu estou muito pensativo, eu penso em um cara ansioso, mas acima de tudo tem que ter o equilíbrio, posicionamento das cooperativas, dos sindicatos, dos meus amigos prefeitos, é o teu momento, você tem que ser, você pode ser deputado estadual com o pé nas costas, você tem uma grande chance para a federal, até porque alguns já não vão mais e a região está carente e está tendo um mundo lá de Brasília, querendo mudança e você é uma referência, teu pai já foi todo esse tempo federal, muita gente que votava no teu pai poderia ir contigo. E aí vem essa situação partidária, meu partido, falando, olha, esse não vai, esse não vai, e você é uma liderança expoente do Estado, íntegra, que não tem nada que possa te abalar. Então eu fico nesse mundo aí, que acima de tudo eu coloco na mão de Deus, se ele tem alguma coisa para mim, se é para ficar aqui eu vou ficar, se é para mim colaborar, contribuir com o Estado do Paraná, se vai ser aqui ou lá, eu vou pensar muito. Mas acima de tudo o meu compromisso é com a Sistema Tobriar. Eu tenho mais três anos aí de mandato esse ano, mas o ano que vem e 20, tem muita coisa acontecendo na nossa cidade, eu estou com muito pé no chão, maduro e com equilíbrio. Eu não posso me aventurar numa coisa que eu não tenha certeza que eu não possa se concretizar. A candidatura a vice-governador seria algo para a nossa região fantástica, importantíssima, ainda mais para a Sistema, mas para o oeste do Paraná, que nós precisamos enormemente de infraestrutura, de avanças cooperativas crescendo, nós precisamos de logística, e nunca se teve um prefeito, um municipalista numa majoritária. Então é algo que está acontecendo, eu tenho aí hoje até um evento onde o Ratinho está me chamando, o Osmar Dias querendo conversar comigo, o Álvaro lá essa semana em Brasília, você tem que vir para o meu partido me ajudar a consolidar a minha campanha para o presidente da República, é o governador me posicionando. Então eu estou ouvindo e colocando a mão de Deus, deixa as coisas acontecerem, mas com a certeza que eu tenho mais quase três anos aqui de mandato, e muita coisa boa ainda fazer para o nosso município. Prefeito, nessa sua reflexão, você tem colocado na balança a história desse Chateaubriand, dos ex-prefeitos que tentaram ser deputados e não conseguiram? Você tem feito essa reflexão? Eu faço essa reflexão diária, eu não posso deixar um momento tão importante que a CIS está passando para me aventurar. Eu até estou tão maduro nesse pensamento que eu estou deixando de às vezes um sonho meu e daqueles que estão em volta de mim politicamente para não errar no pulo que eu possa dar. Então eu estou muito consciente de que eu só posso ir para alguma coisa que eu tenha certeza de um tiro certo. Lógico que na política a gente sabe que se você não encarar, você não sabe se vai ganhar ou vai perder. Então eu tenho que, se eu sair, com a certeza que se eu não chegar, não pesar a minha consciência. E se eu chegar, eu fazer ainda mais pela nossa cidade, pela nossa região. Mas eu estou pensando muito, eu tenho... Ser candidato a deputado estadual, hoje eu sou o presidente dos prefeitos do Estado, eu tenho uma cidade pujante. Será que aonde eu estou hoje, com o presidente de todos os prefeitos do Estado, vice-presidente do Brasil, da confederação, para mim ser candidato a deputado estadual, para ir a deputado federal, será que eu não estou atrasado aí, já não tinha que ter feito alguns acordos, e com muitas outras pessoas em volta, porque é um volume de votos grande, mas falam muito da mudança, do novo, as cooperativas, todo mundo. Mas será que na hora H vão todos me ajudar ou não vão? E essa da possibilidade de uma candidatura a vice, que ainda é uma reflexão que eu tenho que fazer, porque essa é algo muito grande, importante, e que geraria, mesmo se não chegasse, mais o meu nome dentro do Estado do Paraná, como uma personalidade política em ascendência. Então eu tenho que refletir, mas eu acho que o que a gente está focado é cuidar de assistir a Tobrião. Dentro dessa reflexão, você falou estadual, hoje você tem muita amizade com vários deputados que são seus parceiros, na área para federal você tem o Sérgio Souza, que já está até com o número do seu pai, que é um baita parceiro seu, e eu acho que tem que refletir realmente. Agora, para vice-governador, eu acho que a grande jogada seria, mas também ver a possibilidade de qual será o candidato, se tem chance ou não, de ganhar. Isso aí, isso aí que é uma reflexão, eu sou do partido do governador, para onde o governador vai, se ele estiver em um caminho, será que esse candidato, eu estou tendo uma proposta muito convincente, você pode fazer essa entrevista, não estou aqui brincando com isso, porque a gente não pode brincar com coisa séria, de ser uma proposta já até convite do Ratinho Júnior. ele já me disse essa possibilidade, e se o PSDB tiver e indicar, eu gostaria que você fosse um dos possíveis, e dentro do partido isso foi levado. Então, do Ratinho eu tenho essa já anúncio de que se eu fosse o vice, seria bem-vindo. O Osmar eu estou, aí eu tenho que ver, porque o meu partido, será que vai estar, não vai? Se eu for convidado e o meu partido não estiver, eu tenho que sair do partido para ir para outro partido que esteja ligado a ele. Então, há uma conjuntura toda que tem que fazer uma reflexão, que tem de concreto, é do Júnior, do Ratinho Júnior, é uma possibilidade. E é que a gente tem uma afinidade pessoal, meu amigo, é da minha geração, é um novo jeito de fazer política, mas... Dois jovens, né? É, agora, tudo isso tem que ser muito equilíbrio. Marcelo, dentro da discussão, eu acho que passa pela decisão também do Beto Rich, dele ser ou não candidato ao Senado, porque se ele for para o Senado, a Cida Borghetti vai para o governo, assume, como ficaria o Beto, se você apoiaria a Cida ou apoiaria o Ratinho, tem tudo isso também, né? Hoje, a tendência, viajei isso tempos atrás com o governador da Genebra, na Suíça, tive uma conversa muito pessoal, eu com ele, nos últimos dias para cá também, com toda a bancada, havia um movimento muito grande do Beto ficar. Está com muito dinheiro em caixa, ele quer fazer as obras, a popularidade dele subindo, e dele ficar e fazer as obras, finalizar tudo aquilo que ele gostaria, e ele não sair. Não saindo, o candidato possível, certo, do partido, do governo, seria o Ratinho, foi secretário dele, já posicionou ele, olha, a vice é de você e se você quiser ir a Senado, também eu aceitaria. Agora, se ele renuncia, a vice dele é a Cida, a Cida está dizendo que é candidata e que não volta atrás, como é que ele não apoia a vice-governadora? Então, se o PSDB, se o Beto ser candidato a Senado e ficar com a Cida, apoiar a Cida, a minha possibilidade com o Ratinho só daria se eu sair do PSDB e ir para outro partido. Então, aí eu tenho que fazer essa reflexão, o governador, o que me diz? Posso sair? Vou? É uma coisa importante para a minha região? Minha região toda pede? Eu acho que tem possibilidade. Então, isso tudo tem que combinar. Dentro desse quadro aí do Beto ir para o Senado e o PSC entra na parada também para dar o vício para o Ratinho, né? É isso aí. E aí o convite veio também. Estive em Brasília. É uma coisa que tudo está sendo falado. Hoje aconteceu uma coisa, um fato complicado para o governo. E aí, será que faz o Beto repensar? Como é que fica? Tudo isso está acontecendo. Mas, reflexão diária e equilíbrio para tomar a posição correta. Uma amizade grande e forte com o Ratinho. Se o Beto ser candidato e ele for com a Cida, para mim ser vice do Ratinho tem que sair do partido. Então, tem que fazer essa reflexão. Se o Beto ficar e a vice for do PSDB e ele apoiar o Ratinho, uma grande possibilidade de estar. Então, com o Osmar eu tenho pouca conversa, mas alguns interlocutores querendo a força dos prefeitos. Ele tem um nome fantástico no agro, é conhecido de todos os do povo paranaense, mas precisa das lideranças municipais para ajudar a fazer a campanha. Então, e aí falam da possibilidade disso acontecer. Tudo está girando e vamos ver o que acontece. O que o bom disso é saber que a gente está sendo lembrado por bem, para ter possibilidade que possa, no cenário estadual, ser lembrado. Acho que a CIS ganha com isso, o nome da gente. E, acima de tudo, a gente vai costurando também os apoios, os recursos para a nossa cidade, a cidade virando uma cidade protagonista. Bom, até esses comentários todos positivos no seu nome, Marcel, mesmo que você tenha que terminar o seu mandato como prefeito, você pode usufruir disso lá na frente ainda, né? É isso aí, por isso que tem que fazer uma reflexão e ter equilíbrio. Eu não posso dar um tiro no pé. Eu tenho 38 anos, eu tenho ainda uma vida política muito boa pela frente. Então, essa reflexão está madura, a CIS está passando por um momento, vai ser, e digo novamente, infinitamente, esse segundo mandato melhor do que o primeiro. Daqui a uns três meses começa a obra da Cevalho, do hipermercado, quase 70 milhões de investimentos, mais de 300 empregos. A obra da Fremesa está aí andando, quero, se possível, inaugurar ela até o final de 20. Eu, lá na inauguração. O hospital aqui quase que vai ficar pronto ainda, daqui no máximo 60 dias. 360 e poucas casas iniciando agora. Pavimentação pelo município todo. Então, tem muita coisa acontecendo. O teatro que nós vamos inaugurar. Tem obra aí que não acaba mais. Então, isso tudo faz eu também pensar. E a política do nosso município de Setobreã. Nós temos que ter um equilíbrio aí para que alguém que venha depois de mim conduza e que faça até mais do que eu.